Atendendo o pedido de muita gente que acompanha os vídeos que eu publico nas redes sociais, especialmente quando eu falo da prática da sala de audiência, eu escrevi um e-book, um e-book que eu intitulei de 20 dicas preciosas para que você tenha sucesso em qualquer audiência judicial. Nesse e-book eu coloquei toda a minha experiência prática, aquilo que eu vivi ao longo de quase 16 anos agora presidindo a audiência semanalmente e eu quero transferir um pouco dessa experiência para você, para que você não seja surpreendido na sala de audiência, para que você saiba como agir em todas as situações. Em algum lugar perto desse vídeo vai ter um link para você fazer o download desse e-book, agora eu recomendo que você baixe esse e-book o quanto antes, porque a qualquer momento eu posso tirar ele do ar e a qualquer momento ele pode deixar de ser gratuito. E é isso aí, eu espero que esse livro te ajude e que você possa ter pleno sucesso nas suas próximas audiências. Um grande abraço!